Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Clash Royale novamente E hoje eu vou trazer pra vocês um deck com as 3 cartas mais chatas que eu acho do jogo Então se você acha outras cartas já comenta aí embaixo Se você acha outro deck mais chato, comenta aí também um deck chato que eu posso trazer no próximo vídeo Um deck de vocês aí que vocês acharam o mais chato Mas sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Estamos aqui no Clash galera e é o seguinte, as 3 cartas mais chatas que eu acho que tem no jogo É o Morteiro, o Mago que eu já falei pra vocês também em vários vídeos E o Lançador, estão muitas cartas chatas mano Porque eles dão dano em área, eles pegam várias tropas Eles conseguem calterar várias tropas que nem o Lançador, caltera Bárbaro, Bárbaro de Elite Fácil E o Mago a mesma coisa, caltera também a Horda de Servos, Servos Ou qualquer coisa que venha assim, facinho, facinho Vamos ver, vou upar esse Mago aqui, vamos upar ele aqui Vamos upar mais um, deixa eu ver Ah, vamos gastar, vai, foda-se, vamos gastar mais um aqui, beleza Upamos para o nível de torneio, acho que tá bacana, tá bacana, tá legal E vamos puxar aqui uma batalhazinha no... Ah não, vamos abrir uma batalha de clãs, eu tinha esquecido Vamos abrir essa bagaça aqui 1.600 de ouro, Mega Servo, Ariete, Golem de Gelo, Mosqueteira, Mini Peca, Relâmpago e Bomber Ok, lixo, obrigado Vamos então para o desafio clássico aqui, puxando essa batalha, vamos lá Será que esse deck vai funcionar, galera? Façam suas apostas E lembrando, já deixa o seu like aí também E não esqueça de comentar aí mais cartas chatas E no deck tem também o Mago Elétrico, mano, que também é uma carta chata O Mago Elétrico também é uma carta chata que cautela qualquer coisa, mano Vamos botar você aqui Vamos botar você aqui Beleza Beleza Beleza, ele levou nossa torre, mas eu acho que a gente consegue levar a torre dele também Vamos botar aqui o Bebê Dragão Beleza Não, filho, não... Ah, mano Ai, Mago Elétrico, seu filho de uma preta Vamos lá, beleza Ele já derrubou uma torre com o cemitério Eu acho que se a gente colocar um combo de lançador com bandida Será que dá certo esse combo, mano? Uma boa pergunta, vamos lá então Vamos testar... Vamos testar este lançador com bandida Vamos botar você aqui Ok, beleza Beleza, vamos ver se o lançador vai ficar vivo Se o lançador ficar vivo vai dar bom, hein Beleza, vamos botar você aqui Vamos botar você aqui Beleza Beleza, destruímos ali Aí a gente bota a princesa aqui de trás Pra já fazer um... Puta merda Que azar, mano Vai dar mais um, dá mais um Beleza, deu mais um Beleza, tranquilo, tranquilo Deu pra dar bom Deixa eu fazer um negócio aqui Eu vou fazer uma jogada rápida aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Tá, não deu certo Porque ele colocou a desgraça do cavaleiro Ok, beleza Ele vai botar o cemitério de novo É... Ele já sabe que eu vou jogar o... O morteiro Ele não é bobo Ele não é bobo, menino Não é bobo Esse menino não é bobo Já bora botar você aqui, ó Já bora botar você aqui Já bora botar você aqui Ih, mano Agora a gente foi com o combo forte lá, hein Ó, ó, ó Só protegendo aqui o morteiro, ó Só protegendo o morteiro aqui, ó Ah, não Protege o morteiro, princesa Qual foi? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, não vai Parece que nessa primeira batalha Nosso deck chato não deu certo, mano Achamos um deck mais chato que o nosso Consegui... É Ups Só se a gente colocar A gente pode colocar aqui Um cemitério, mano Cemitério também é chato Mas eu acho que o deck vai ficar muito pesado Vai perder a essência da barada Vamos ver Deixa eu ver... A gente tem que colocar alguma coisa no lugar da bandida, mano Deixa eu ver Esqueletinho no lugar da bandida Pro nosso deck ficar mais rápido Eu acho que pode ser, mano Vamos testar o esqueletinho no lugar da bandida Vamos lá Porque a bandida... A bandida é boa, cara Mas ela não é uma carta chata Uma carta irritante Ela é uma carta boa Eu gosto dela Vamos lá Vamos começar com o nosso... Nossa princesa aqui desse lado Beleza Mais um cara de cavaleiro Será que ele também tem... Cemitério? Ixi, mano Uma bola de fogo na minha princesa Pesada Pesada, hein, parça Ok, vou jogar você aqui Vou jogar você aqui E se der tempo Eu jogo o morteiro aqui Já desse lado, mano Beleza Jogamos o morteiro aqui desse lado Já jogamos os esqueletinhos aqui Beleza Beleza Olha como o mago protege, mano O mago é bom, velho O mago é bom O mago é bom, mano Só não foi tão bom quanto eu esperava Mas tá bom A gente deu um dano lá na outra torre Com o bebê dragão Já tá valendo Nossa, a gente deu bastante dano Nessa torre aqui também Então vamos fazer o seguinte Vou colocar a princesa aqui atrás de novo Ok, ele veio com essa mardita de novo Tá, beleza Aqui Ih, cara Você errou meu mago, hein Vamos botar um lançador aqui Se a gente conseguir botar o coletor O coletor O morteiro desse lado aqui Vai dar bom, hein Bora botar os esqueletinhos aqui Bora botar mais uma princesa aqui atrás Ó, a gente já vai levar lá do outro lado Ó, ó Já vamos levar lá, ó Ah, cara Você me ajudou a defender sua Eu não ia defender a sua Eu não ia defender a sua mosqueteira, cara Tu me ajudou a defender a mosqueteira, velho Show, obrigado Muito bom Mano, por que você gastou uma bola de fogo no meu morteiro, cara? Ele já tava morto Ele não ia fazer nada pra você, velho Bora botar você aqui E vamos fazer o seguinte Já vamos sair com o outro aqui, ó Já vamos sair aqui, ó Já vamos sair um bebê dragão aqui Já vamos sair esqueletinho aqui Ó o desespero do cara pra defender Ó o desespero que o cara fica pra defender, mano Já bota aqui espírito de fogo Tá, beleza Beleza Eu acho que deu bom, mano Vamos botar nosso morteiro aqui pra defesa Bora botar nosso mago elétrico aqui Bora botar os esqueletinhos aqui também Ele vai gastar Ok, falta mais dano aí, parceiro Beleza, gastou ali Show O problema é que o nosso deck fica frágil Quando ele derruba uma torre, mano E bem o lado que a gente vai precisar atacar Tá, vamos fazer o seguinte Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Já vamos jogar você aqui, ó Já vamos proteger ela aqui, ó Ó, vamos proteger aqui, ó Ó, já vamos proteger aqui, ó Vai, moleque Protege aí Bora botar mais um lançador Pra ficar mais chato aí no deck, mano Nossa, o cara deve tá putaço, velho O cara deve tá putaço, mano O cara deve tá putaço, velho Bora botar você aqui Bora botar você aqui Tá, mano Esse tornado não foi lá dos melhores, tá? Só pra falar mesmo Só pra ser parceiro aí, seu Vamos segurar aqui Tá, vamos botar Você aqui E você aqui Com você aqui Com você aqui E já era, levamos E é isso aí Já era, mano Tem mais o que ele possa fazer O cara deve tá muito puto, velho E o cara ainda jogou o mago O cara jogou o corredor ainda no meio Eu achei que com o esqueletinho ficou melhor, mano Dá pra fazer uma rodagem maior E o esqueletinho também é uma carta muito chata, mano Com um de elixir você que altera muita coisa Bom, galera E pra nossa última batalha Eu fiz uma pequena alteração aqui no deck Que é o foguetão no lugar do bebê dragão Então a gente colocou o foguetão no lugar do bebê dragão E o espírito de gelo no lugar do mago elétrico Pra deixar o deck mais rápido Será que a gente vai conseguir ganhar? Não sei Bora pra última batalha pra gente ver essa bagaça aqui Então o saldo tá Uma vitória Não, tá uma derrota Uma vitória E é isso aí Acabou A gente tem que fazer mais uma vitória aqui Pra deixar o saldo positivo Vamos fazer o seguinte Já vamos começar com o foguetão ali na torre dele Bora foguetei Boa Beleza Vamos fazer o seguinte Já que a gente atacou o foguetão naquela torre A gente vai jogar do lado esquerdo Então vamos botar você aqui Bora botar o mago aqui Vamos ver do que ele vai vir Eu acho que ele vai vir com o deck de ariete Não sei, mano Estou na dúvida Vai filho Boa, beleza Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tomamos bastante dano? Tomamos bastante dano Mas tá valendo A vida é assim A vida é triste com as pessoas Beleza A gente precisa colocar Nosso morteiro Já vamos agressivar aqui Morteiro com lançador Vamos ver o que ele vai fazer Espírito de gelo aqui Aqui você Beleza Aqui você Beleza Show de bola Galera Conseguimos defender o nosso morteiro aqui Show de bola Olha como o lançador defende o morteiro Mano Na moral Que coisa mais linda Tá, não foi tanta defesa assim Mas tá valendo Vai A vida é triste assim mesmo Vamos lá Bora botar a princesa aqui Nossa, cara Você tá gastando em lixira Roda aí, parceiro Na moral, hein Você tá gastando um pouco de lixira aí Absurdo Deixa eu ver quanto que eu derrubo aqui Beleza Vamos fazer o seguinte aqui então Vamos começar desse lado aqui agora Bora botar um espírito de gelo aqui Nossa, mano Você não deu uma dessa Nossa, cara Não tem problema, cara Se esse é o problema A gente bota mais um aqui, ó Ó O cara deve tá puto, mano O cara deve tá puto, véi A gente põe a princesa lá do outro lado, ó Pra já dar dano lá pra levar Tá, não vai levar lá Que pena Mas o importante é ser feliz Putz Podia ter levado lá, hein, mano Sacanagem daí, hein, princesa Tá, bora botar aqui o lançador Bora botar o espírito de gelo aqui com o mago Bora botar você aqui, você aqui Tá, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos botar Foguetão aqui com ele aqui Vai, 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 vai Segura, segura Beleza Segurou ali Ih, eu acho que a gente vai perder por aí Nossa, mano Vai dar ruim, vai dar ruim Vai, vai, vai Segura, segura, segura Vai, vai, vai Nossa, calma aí que agora Agora a coisa ficou séria, hein Agora o bagulho ficou sério, hein Ele bota aqui Bota você aqui Bora botar você aqui Princesa, pra frente Pelo amor de Deus, filha Isso Boa, mulé Boa, mulé Uh Moleque Papai gelou nessa, hein Papai gelou nessa Que eu pensei que eu ia perder, hein Mano Por um segundo vocês viram que eu até fiquei quieto Porque eu pensei que eu ia perder, mano Bom, galera Mas é isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tivemos duas vitórias e uma derrota E é isso aí com o deck das cartas mais irritantes do Crash L Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, já se inscreve aí E é isso aí, até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau Tchau Tchau